Ele citou aqui o pastor Davi, ele está tranquilo né, está tranquilo aqui, ele e sua família Mas, alguns meses atrás, quantos meses ele faz? Seis meses? É? Que tu foi lá? Meu Deus Em 2019, o pastor Davi, ele, antes um pouco né, ele, na verdade foi missionário enviado na nossa região aqui de Santa Catarina Mas, ele, sente de Deus uma chamada e ele, começou a estudar lituano pela internet E começou a... Ele juntou dinheiro, dele mesmo, do bolso dele né, ele e a família E ele foi lá na Lituânia, comprou passagem do bolso dele, ele para a esposa Já tinha nascida pequenininha? Não né, já tinha pequenininha? Cinco meses, foi a pequenininha também, foi também a Letícia Chegando lá, eles ficaram doentes, a Letícia ficou doente né? A Letícia ficou doente, eles ficaram lá mais uns 15 dias eu acho Mais uns 15 dias, aí eles foram, eles foram acolhidos por uma família que tinha lá Ficaram nessa casa Então, na verdade, como poucos da nossa geração Como poucos do nosso tempo O Davi fez Porque a pessoa quando vem conversar sob chamada, irmãos É... Que vem de braços cruzados e Acomodado a tudo que está à sua volta É diferente do Davi Eu conheço o Davi dele que aceitou Jesus né Deus tirou ele Ele é filho de crente, mas se afastou um tempo E depois voltou pra Cristo Foi recuperado num centro de recuperação Porque ele tinha, estava na droga Mas Jesus restaurou ele E desde então Davi é um servo fiel Serve a Deus ele e aquele E ele tem uma chamada de Deus pra Lituânia né E é lógico, nós sabemos que hoje A Europa é um país caro pra se sustentar um missionário Mas ele não perdeu ainda a esperança dele Não perdeu a esperança E a única fonte geradora de recurso missionário É a igreja A igreja é a única fonte geradora de recursos missionários E se essa igreja de Jaraguá do Sul Que é uma potência né Ela se unir Pra que um propósito seja feito na vida de uma pessoa Ela consegue fazer isso Amém? Amém ou não amém? Irmãos Quando a pessoa deseja fazer turismo Ele vai pra qualquer lugar Menos pra Lituânia Lituânia é um lugar pobre Difícil de se viver Complicado A língua O próprio país está abandonando a língua É um país que foi Membro da União Soviética Foi maltratado Judiado naquele período ali Que teve todas aquelas guerras Mas o Davi tem uma chamada pra lá E nós vamos hoje começar Essa Vamos começar hoje essa Vamos chamar isso de Essa maratona espiritual Em direção a esse propósito Em direção a esse propósito Mão Beto e a Maruti Acabaram de conversar aqui No culto os dois E eles vão Durante dois anos Estar dando mil euros Para Poder Ajudar o Davi Lá No campo missionário E Nós vamos Nos unir a isso Levantando recursos Para que O Davi possa Estar indo Para onde O Senhor O Espírito Santo Está movendo O coração dele E não somente O coração dele Mas o coração da sua esposa Aquele Aquele parece tão Fragizinha Né 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 Parece que se apertar Muito quebra Mas é Era igual a minha esposa Mãe Gisela Que o meu pastor Lá em Minas Chamava de Pózinho de arroz Porque é tão Fragizinha Assim Parece que Não aguentava nada Mas irmão Aguenta muita coisa Oficialmente Hoje Nós estamos Abrindo Por esta igreja O projeto Lituânia Sentiu uma coisa Forte aqui Porque são poucos Da nossa geração Que se dispõe E que diz Eu Eu quero Fazer algo diferente Eu quero dizer Ao Espírito Santo Que ainda Ele continua Influenciado Que ele ainda Continua arrancando Pessoas do seu lugar Para enviá-los Para lugares Muito Necessitados Muito Necessitados Escute bem O que eu vou dizer Irmãos A gente pode Pensar assim Mas o que Que uma família O que Que um casal Pode fazer Por uma nação Se Daniel Berg Tivesse pensado Assim Nós não seríamos O que somos Hoje Se ele tivesse Dito Eu não sei A língua Daquele povo Não conheço A cultura Deles O que Que eu vou fazer Lá Nós não seríamos Hoje A maior nação Pentecostal Do mundo Se não fosse Aqueles dois Homens Então Só Deus Sabe O dia De amanhã Só Deus Sabe O que vem Depois Nós vamos Nós vamos Orar por eles Agora E hoje Nasce o projeto Lituânia Nessa igreja Amém Levante as suas mãos Para cá E vamos Estar orando Por eles Pastor Beto Chega até ali Para orar Pastor Dils Chega até ali Pastor Davi Eu sei que ama Missões também Se quiser chegar aqui Para orar Chega Vamos orar Por eles Aleluia E se o Espírito Santo Está movendo você Movendo você Pra dizer Pastor Cláudio Eu estou sentindo Algo muito forte De Deus Aqui hoje Eu sinto Que o que está acontecendo Aqui hoje É Realmente O reavivamento Missionário Nessa igreja Para Quebrar As fronteiras Para romper As fronteiras Amém Oh Pai Nós oramos Nessa hora Oramos Por esta família Pai Só o Senhor Sabe O que se passa Dentro do coração Deles Só o Senhor Sabe O que se passa Dentro do coração De um homem De uma mulher Chamada Senhor Nós sabemos Senhor Que nós somos Muito inferiores As questões Financeiras Daquele país Mas nós sabemos De uma coisa Que Tu és O dono Do ouro E da prata Senhor O mais difícil Deus Não é o recurso O mais difícil É o missionário O mais difícil Não é a prata O mais difícil É alguém dizer Eis-me aqui Senhor E nessa noite Nós temos Alguém Deus Que diz Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim O Espírito Santo O Espírito Santo Move Move Essa igreja Move Os nossos corações Move Cada vida Que aqui está Move Senhor O que essa igreja Tem de missões Senhor Ele E que possa fluir Do nosso interior Esse desejo Deus De estarmos juntos Com o Teu Filho Deus Como igreja enviadora Pois a Tua palavra Diz Como pregarão Se não forem enviados Nós estamos hoje Aqui para dizer Estamos juntos Espírito Santo No Teu propósito É a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda o Senhor Com alegria Aleluia Aleluia Glória a Deus Meus queridos E aqueles que desejarem Fazer parte Do projeto Lituânia Procurem Os nossos Irmãos Que são responsáveis Pela missão Davi é o tesoureiro Da missão Procure o pastor Gilson Aqui na sede Procure o pastor Beto E nós estaremos Direcionando isto Para que Possa se cumprir Isso Se o Espírito Santo Se mover sobre a Tua vida Simplesmente diga Senhor Eu quero obedecer Aquilo que Tu ministra Ao meu coração agora Amém Depois irmãos Procurem Tua vida Abertura